Bom dia, bom dia caros alunos aqui diretamente do canal Educação, espero que tenha tido um ótimo feriado em família e hoje a gente vai dar continuidade a nossa disciplina, introdução ao direito penal, nosso curso TEC Serviços Jurídicos, espero que todos estejam bem, se cumprimentar a todos os nossos polos, aos nossos professores mediadores, são grandes parceiros que estão aí junto com a gente nesse desafio de transformar vidas através da educação, então a gente fica muito feliz que já estejam aí todos os apóstolos, o pessoal de Brasileira, Esperantina, Hugo Napoleão, Ribeiro Gonçalves e demais polos e municípios que estão aí junto com a gente ligadinho aqui diretamente do canal Educação, tá certo? Hoje a gente vai falar pessoal da classificação doutrinária, respectivamente ao direito penal, então a gente vai abordar todas as perspectivas de classificação que vinha a ser importante para a nossa formação, para o direcionamento do entendimento do direito penal. Então a gente vai ter exemplos, vai ser uma aula bem tranquila, bem informativa e que vai trazer todo o esclarecimento e conhecimento para vocês. A gente está aqui atento ao chat, então qualquer dúvida, qualquer relação com a nossa aula, às vezes a gente até vê a empolgação de estar estudando direito penal e quer saber algo lá na frente e aí às vezes a gente não vai poder parar exatamente porque a gente tem que seguir o fluxo aqui do conteúdo e aquela dúvida às vezes ela vai vir lá na frente da nossa disciplina, tá bom? Então vamos ter um foco aqui no nosso conteúdo, no direcionamento e até para gerar esse conhecimento e quando chegar o momento certo, o momento oportuno, a gente vai conseguir ter esse ideal direcionamento. A gente deixa um abraço aí a Antônia Machado, que está aí na turma de José Mendes, Vasconcelos e Joaquim. Então um grande abraço, Antônia Machado, a gente fica muito feliz de ter você aqui também com a gente, tá? Então o que é que a gente tem aqui como roteiro de aula, pessoal? Como roteiro de aula, pessoal, a gente tem o objetivo do conhecimento, classificação doutrinária das infrações penais. O objetivo de escrever sobre a classificação doutrinária das infrações penais e da teoria à prática, né? A gente vai ter resoluções aqui durante a aula e deixar algumas para caso, para que vocês possam praticar, né? E realmente ter a reafirmação do aprendizado, do conhecimento de hoje trabalhado, tá? E aí o que é que a gente tem aqui, pessoal? Classificação doutrinária das infrações penais. Então classificar, pessoal, doutrinariamente um tipo penal significa o mesmo que apontar a sua real natureza jurídica, né? E aí depois de detectar essa natureza jurídica de uma infração penal, o trabalho do intérprete, né? Fica extremamente facilitado no sentido de conhecer os vários aspectos, né? Que vêm a ser relevantes, como ser o momento de consumação, se é possível a tentativa, né? Então aqui são observações que a gente já já vai comentar. Então o intérprete, pessoal, é a pessoa que vai estar se utilizando dessa legislação. Então a gente vai destacar aqui para a gente logo mais comentar. O que é que a gente ainda tem aqui? Também devemos observar que uma infração penal, ela pode gozar de várias naturezas jurídicas, que ele fornece o seu contorno exato. O exemplo do crime de homicídio, né? Que a gente pode afirmar que trata-se de um crime material. Uma infração penal que vai exigir, né? Que a conduta do agente produza um resultado naturalístico. Então aqui nessa classificação doutrinária, pessoal, das infrações penais, a gente vai perceber, né? Até através do rol de classificação, que todo crime vai ter suas projeções, né? De consumação, quando é que se identifica a autoria e a materialidade daquele fato para se gerenciar essa consumação. Alguns crimes vão ter a oportunidade, a possibilidade de ser tentado, né? Então na própria legislação especial, quando a gente for verificar crime a crime, né? A gente vai perceber aqueles crimes que vão ter a possibilidade de ser tentado. E aí, claro, que para se enxergar, pessoal, até essa perspectiva de dizer se o crime foi consumado ou tentado, tem que se analisar todo o fato, né? Toda a situação. E aí, através disso, para que se gerencie uma autoria e a materialidade de um crime, tem que você ter todas as possibilidades de prova, né? Seja testemunhal, seja um vídeo. Então vai existir várias possibilidades, né? Que venham a gerenciar, às vezes, uma mensagem do WhatsApp, pode ter ali ameaças, coisas, né? Por exemplo, algo que é muito constante, né? Tendo em vista que as tecnologias estão aí disponíveis para tudo, né? Tanto por bem a gente estar aqui transmitindo nossa aula diretamente do canal Educação, transmitindo conhecimento, né? Mas muitas pessoas, às vezes, usam as redes, né? Usam o acesso à internet para violar a lei, né? Cometendo crimes. Então, é nessa perspectiva, né? Que a gente vai enxergar ao longo da nossa disciplina, até finalizar a nossa disciplina, a todo direcionamento, né? Do que vem a ser cada tipo de crime, né? Se tem a consumação, se tem a possibilidade de ser tentado, tá certo? Tipo de pena, se é a pena de reclusão, pena de detenção, se tem a questão da multa. Então, o intérprete da lei, ele vai estar exatamente, né? Percebendo se vai ter essas possibilidades para que assim ele possa direcionar, né? Então, ali quem vai estar, no caso, um advogado acompanhando o seu cliente, ele vai estar direcionando, né? A sua defesa e aí o juiz ou os advogados também da outra parte vão estar direcionando, né? Exatamente o crime que aquela pessoa cometeu. Então, ali naquele âmina, o juiz ele vai estar ali agindo com a imparcialidade para verificar, né? Se houve a consumação, se aquela situação foi só um crime tentado, que aí tem uma pena menor, né? E a gente vai ver essas possibilidades quando estiver apresentando os crimes, tá bom? Então, vamos continuar aqui na apresentação do slide, tá? O que é que a gente ainda tem aqui? O crime de homicídio, pessoal, ele também é de natureza pura e subsistente, então aqueles cujos atos, né? Constante do intercrimes pode ser fracionado, razão que é possível levar a efeito, né? O raciocínio correspondente à tentativa. Então, o crime de homicídio é um dos primeiros que a gente está trazendo exemplo aqui. Existe a consumação, mas também existe a possibilidade do tentado e vai existir a como é que a gente enxerga se ele foi só tentado. Então, a gente vai estar se aprofundando contra isso mais lá na frente. E aí a gente tem aqui, pessoal, os crimes e contravenções penais. No Brasil, a gente adota uma postura bipartida, então, de um lado como expressões sinônimas, né? A gente tem aqui os crimes e os delitos e do outro a gente tem as contravenções penais. E aí o que é que a gente ainda tem mais aqui? O artigo primeiro da lei de introdução ao código penal, ela diz o seguinte, considera-se infração penal, considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, contravenção, a infração penal a que a lei comina e isoladamente a pena de prisão simples ou multa, né? Ou ambas alternativa ou cumulativa. Então, nessa lei de introdução ao código penal, pessoal, não definiu o conceito de crime, né? Ou mesmo de contravenção penal, trazendo unicamente, né? Um critério de distinção entre ambos. Então, a gente pode distrair desse texto que a infração penal, pessoal, é o gênero em que se tem, né, como espécies os crimes e as contravenções penais. Então, quando a gente estiver relacionando, né, essa questão da infração penal, a gente vai ter o entendimento que é o gênero e os crimes, né, ou delitos é uma das espécies e as contravenções será a outra possibilidade de espécie. E a gente vai perceber a diferença, né, ao longo de tratar sobre essa questão, quando a gente vai falando de crime, vai ser um direcionamento, crime, delito, as contravenções penais vai ser outro direcionamento quanto ao tipo, né, de punição, ao tipo de alcance que cada tipo representa. É por meio, pessoal, da pena combinada, né, abstrato, ao tipo penal incriminador, que a gente chega à conclusão se estamos diante, né, de um crime ou de uma contravenção penal. Então, como se pode verificar, né, se artigo 1º da lei de introdução ao código penal, a gente tem perceber o seguinte, crimes, crimes ou delitos são destinados às penas mais graves, né, uma vez que se procura, por intermédio delas, proteger os bens mais importantes e necessários ao convívio da sociedade. Já as contravenções penais, elas são combinadas, né, penas mais brandas, em que, por meio delas, se procura se proteger bem nos bens, né, que não possuem a relevância penal exigida pelos tipos penais, né, que prevê os crimes. E até mesmo, pessoal, quando uma pessoa é conduzida, é extremamente importante vocês terem esse conhecimento, isso é conduzida à delegacia, né, ao distrito. Quando é crime, o rito, o processo é totalmente diferente, né, tendo em vista que o crime ou o delito, ele tem uma pena maior, né, então, o olhar jurídico, né, o olhar daquele delegado, né, que tá ali vendo, primeiramente recebendo aquela situação, né, o acusado, a vítima, ou às vezes só o acusado, porque a vítima foi um crime de homicídio, né, a vítima chegou a falecer, então, o crime, né, ele é visto numa roupagem diferente. Quando é uma contravenção penal, o ato, né, o rito, ele é um pouco brando, tendo em vista que ali é penas, né, menos, de menor gravidade, né, se a gente for comparar aos crimes e delitos. E aí a gente vai perceber, ao longo do nosso conteúdo, né, como é que a gente consegue enxergar como é que dentro dessa classificação doutrinária, os nossos teóricos, né, apresentam essa dimensão do que vem a ser os crimes ou delito e as contravenções penais. E aí o que é que a gente tem aqui ainda do conteúdo? Os tipos incriminadores, pessoal, eles podem proibir ou impor condutas, né, sob ameaça de uma sanção de natureza penal. Então a gente tem os crimes comissivos, quando proíbem condutas, né, estamos diante de normas proibitivas, e aí neles, pessoal, vai existir a previsão de um comportamento positivo que se realizado, né, importará em tese na configuração do tipo penal. Então o exemplo do artigo 121 do Código Penal, que é o crime de homicídio, que diz matar alguém, o tipo penal ele prevê um comportamento positivo comissivo, o ato de matar. Por outro lado, pode-se o tipo penal conter, né, mandamentos, imposições, determinações de condutas que, se não realizadas, vão se caracterizar, né, a infração penal. E aí as normas existentes, pessoal, nesses tipos penais, né, que contém imposições de comportamento, elas são chamadas de mandamentais, né, características dos crimes omissivos próprios. E aí a gente traz aqui um outro exemplo, que é o artigo 269 do Código Penal, que prevê o delito de omissão de notificação de doença, né, assim redigido. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença, né, cuja notificação tem a ser compulsória. Então, pela análise dessa referida figura típica, pessoal, a gente consegue perceber que a lei penal, ela está determinando, né, que o médico leve ao conhecimento da autoridade pública. Essa doença, né, que tem que ter a notificação compulsória, a gente tem um rol de doenças, que os médicos têm o dever, né, de fazer essa notificação ao poder público, sob pena de não o fazer, ser responsabilizado, né, criminalmente. Então, nesses casos, a norma está determinando, né, um comportamento, está mandando que o agente faça alguma coisa, no caso, denunciar à autoridade pública a doença, cuja notificação é compulsória, né, e caso não obedeça o comando legal, ele será responsabilizado criminalmente. Então, aqui, pessoal, a gente está apresentando a primeira classificação dos crimes comissivos e dos crimes omissivos, né, que a gente vai ter as possibilidades próprios, impróprios, né, e de crime de conduta mista. E a gente vai perceber, ao longo da explanação, né, de cada tipo criminal, de cada tipo penal, né, a possibilidade desse crime ser comissivo, que vai depender da ação do agente. Então, o artigo 121, matar alguém, precisa da ação, né, desse indivíduo, que vai estar resultando no resultado morte de outra pessoa. Então, ele comete o crime de homicídio. E aí, a gente vai ter as outras possibilidades, né, os crimes comissivos são assim, os omissivos é quando um agente ou uma pessoa deixa de agir e ele vai responder por essa situação. Então, quando o médico, ele está ali atendendo um paciente, ele tem um conhecimento, depois, através de exames, que a pessoa tem uma doença que está especificada no rol de tipos de doenças que precisam ser notificadas ao poder público. É uma normatização geral, assim, e comum, né, faz parte do processo, até pelo cuidado, né, quanto à coletividade. E aí, ele deixa de se fazer. Então, ele for omisso nesse processo, né, e ele vai ser responsabilizado. Então, aqui seria um ato dele não agir, né, tendo em vista que ele deveria notificar a autoridade pública, né, os poderes públicos para tomar ciência. Não para punir a pessoa, né, porque a pessoa ali já está sendo lesada por aquele processo, né, ela já tem uma doença adquirida, ela precisa tratar. Mas, sim, para que fique registrado essa comunicação, né, e a pessoa tenha nas fontes do Estado, né, esses direcionamentos de conhecimento dessa doença, tá certo? Então, a gente vai aqui continuar a parte de classificação, né, para que a gente possa entender ainda cada uma dessas possibilidades. O que é que a gente tem aqui? Vamos aqui. Então, os crimes omissivos, pessoal, sejam eles próprios, ou seja, impróprios, né, que existem duas possibilidades, há uma norma, né, de natureza preceptiva. Então, há um comando para que o agente faça aquilo que lhe é imposto pela lei. E aí, a gente analisando cada um dos casos, né, pessoal, os dois grupos de crimes omissivos, a gente pode perceber a sua natureza, né, diferente. Então, os crimes omissivos próprios, né, o que é que a gente tem aqui dele? A norma contida nos tipos penais, que prevê essa modalidade de omissão, será sempre mandamental. Então, o tipo penal aqui, pessoal, ele vai narrar o comportamento que, se for deixado de lado, vai importar, né, na responsabilidade penal daquele que está obrigado, né, que estava obrigado pelo tipo penal a fazer alguma coisa, a exemplo do que ocorre no artigo 135 do Código Penal. O que é que tem nesse artigo? Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança, né, abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo, né, ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, né, nesses casos, socorro da autoridade pública. Então, aqui, pessoal, muitas vezes a gente desconhece, né, a gente passa por uma situação dessa e simplesmente deixa ele ir. Então, a gente está diante de um crime omissível próprio, né, então aquele que podendo prestar o socorro, né, sem risco pessoal, se ele se omitir, ele vai responder pelo delito da omissão de socorro. E aí não fez, né, portanto, aquilo que a norma o impunha, né, que fizesse. Já os crimes omissíveis impróprios, também chamados de omissíveis por omissão ou omissíveis qualificados, ele ocorre, pessoal, a norma constante do tipo penal, né, de natureza proibitiva. Então, contém uma proibição que prevê, né, o comportamento comissivo. Então, em virtude, o agente gozar do status, né, de garantidor, vai se aplicar a norma de extensão prevista no parágrafo 2º do artigo 13, né, do Código Penal, que vai responder o agente pela sua inação como se tivesse feito alguma coisa. Então, nessa razão, o crime também é conhecido como comissivo por omissão. O tipo penal, ele prevê um comportamento comissivo que será equiparado à omissão do agente em virtude de sua posição, né, de garantidor com a aplicação da norma de extensão. Então, aqui, pessoal, o que é que a gente tem aqui pra tratar pra vocês e direcionar vocês? Os crimes omissíveis, né, eles podem ser próprios ou impróprios, que é aí um exemplo, né, muito importante, que às vezes tá na nossa realidade, né, a gente deixa de prestar socorro a uma situação específica, né, uma criança que foi abandonada, a alguém que tá no estado de perigo, e aí a gente tem, né, não necessariamente porque a gente que deu causa aquilo, né, mas a nossa legislação, ela traz isso. Claro que por trás disso, pessoal, a pessoa só vai responder se alguém o denunciar, se alguém o enxergar, né, como alguém que se omitiu a prestar aquele socorro, né. Às vezes, dificilmente isso vai ser impactado na vida de um indivíduo, né, mas se quem tá ali, na voz do estado, né, enxergar aquela conduta e perceber que houve uma omissão daquela pessoa, aí vai ser enquadrado, né, a omissão, no caso, própria, né, e aí a pessoa vai responder, conforme o artigo apresentado, né, o 135 do Código Penal, pela aquela omissão de prestar o socorro, né, naquela iminência de necessidade, seja de uma criança, seja do idoso, né, nas suas respectivas situações, e aí isso impactaria, né, nessa punição a essa pessoa que teve essa omissão própria, tá certo? Então, esse é um exemplo que qualquer um de nós, né, podemos estar sujeitos, e que é extremamente importante, né, a gente não se omitir em casos assim, tá bom? O que é que a gente ainda tem aqui pra mostrar pra vocês? Vamos aqui, que tem muita coisa legal, pessoal. A gente pode imaginar, pessoal, a hipótese da mãe, né, que querendo causar a morte do seu filho, ela deixa de alimentá-lo por período suficiente, né, a conduzi-lo à morte, o que vem efetivamente acontecer. Então, o tipo penal do artigo 121 do Código Penal diz matar alguém pressupondo, né, um comportamento positivo. Essa mãe, ela poderia ter causado a morte do seu filho de outro modo, né, estrangulando a oportunidade em que a moldaria ao comportamento comissivo, dentro do artigo 121. Mas ela preferiu deixar de alimentar essa criança, né, se é uma criança, pessoal, que tem até um ano, ela não se alimenta sozinha, ela precisa do auxílio da mãe, né, de quem tá ali cuidando, pra que se tenha essa concretização da alimentação. Então, ela deveria, né, preferiu deixar de ministrar a alimentação necessária, a sua subsistência, a estrangular, né, causando também a morte. Então, aqui, a gente consegue enxergar um exemplo real, né, a gente pensa, professor, isso nunca vai acontecer. Mas, na verdade, pessoal, o que a gente vê nas manchetes, né, nas redes sociais, nos textos jornalísticos, né, às vezes questões que até Deus duvida, né. Então, assim, são exemplos que não foram inventados, foram exemplos que já aconteceram, né. Às vezes a gente até assiste uma novela e vê toda aquela problematização e ali são casos de vida real. Então, nessa situação aqui da mãe, né, que deixa de alimentar o seu filho, porque ela tá num estado de depressão, por exemplo, né, ela vai tá cometendo um crime omissível impróprio, porque vai ocasionar a morte do filho, teoricamente, se ela chegasse a estrangular, a sufocar aquela criança, seria o crime de homicídio propriamente dito, né, porque ela matou alguém, o próprio filho. Mas, aqui, ela toma uma atitude, em vez de tomar uma atitude de ação, ela se omite, né, de forma imprópria, com o intuito de gerenciar uma ação de um crime comissivo, né, e, no caso, ela vai gerar a morte do filho, tendo em vista que ela não vai alimentar. Qualquer indivíduo, pessoal, que ficar mais de uma semana sem se alimentar, ela vai tá se alimentar, e nesse intuito aqui, quando a gente tá falando de alimentação, ela não estaria dando nem, no caso, se for um bebê, né, menos de um ano, dando o leite materno, né, e aí gerenciaria a morte dessa pessoa, né, porque ela não vai tá nutrida e gerenciaria essa possibilidade de morte, tá bom? Então, esse é o caso, um exemplo, né, pra que vocês consigam entender a perspectiva do crime omissível impróprio. E aí, vamos continuar aqui, que tem muita classificação interessante pra gente entender. A sua conduta aqui, dessa mãe, seria omissiva, e aí, como ela tinha, né, o status de garantidora, de cuidadora desse filho, a sua omissão, ela será equiparada à comissão, né, prevista do tipo. Então, a gente pode concluir, pessoal, que as normas existentes nas omissões próprias, a gente vai destacar aqui pra vocês, elas são de natureza mandamental, sendo que as normas constantes nos tipos, né, e aqui já vai ser o destaque pra outra, sendo que as normas constantes nos tipos penais que preveem as omissões impróprias serão sempre proibitivas. E aí, a gente chega aqui, pessoal, nos crimes de conduta mista, né. Então, nas hipóteses em que o agente inicialmente pratica uma conduta comissiva, e aí depois, né, ele pratica uma conduta omissiva, é exemplo do que ocorre, né, no crime de apropriação de coisa achada. Isso tá no artigo 169, parágrafo 1, inciso 2 do Código Penal. Então, na possibilidade aqui, pessoal, na infração penal sub-exame, o agente, ele acha a coisa ali perdida, né, e dela fica, ele se apropria, então ele tem um comportamento comissivo, total ou parcialmente, né, deixando de restituí-la, comportamento omissivo, ao dono, né, ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Então, ela comete aqui essa possibilidade, né, do crime de conduta misto. E a gente vê muito, né, as pessoas, seja num carnaval, seja numa festa de virada do ano, né, que tem aquele movimento, a pessoa perdeu a carteira, alguém encontra ali, ela vai tá, no caso, né, se ela não devolver essa carteira, a gente tem muitas situações assim, né, ela vai tá cometendo um crime de conduta misto. Então, às vezes, a pessoa nem tem a consciência, né, dessa circunstância. Mas, dentro do nosso Código Penal, tem esses direcionamentos, né, e essas percepções. Então, é extremamente importante, né, o que que a gente tem de ganho dentro do nosso curso de técnico e serviços jurídicos. Ganho, além da formação em serviços jurídicos, né, uma clareza, né, uma profundidade. A gente sabe que vocês não devem limitar o som de vocês ao curso técnico e serviços jurídicos. Então, vocês devem avançar para um curso de direito, sonhar, né, em passar e garantir estabilidade no concurso, seja para ser delegado, policial, juiz, né, promotor. Então, a ideia, a idealização de cada pessoa, de cada indivíduo, ela é pessoal. E esse sonho, para que se venha acontecer, precisa de uma ação, né, daquele indivíduo. Às vezes, tem adversidades que nos permeiam, mas a gente também tem o poder, né, de chegar e alcançar a tudo aquilo que a gente almeja que a gente deseja. Então, tudo num tempo certo, num tempo de Deus, a gente tem esses direcionamentos de vivências, né, para alcançar tudo aquilo que a gente tem planejado em nossos sonhos, né, e assim amadurecer até alcançá-los, né, e ter a tão sonhada estabilidade. Então, aqui a gente chega a essa primeira classificação, a gente deixa esse exemplo, né, da questão da carteira, que a pessoa perde outro encontro e não devolve num prazo de 15 dias, ele estaria cometendo ao crime de conduta mista. E agora a gente vai para a perspectiva do crime consumado, né, e do crime tentado. Então, a gente vai apresentar tudo isso, pessoal, está no nosso código penal, então, com muita tranquilidade, muita percepção, leem com calma esses artigos que a gente está indicando, para que vocês possam compreender. O nosso direito não é para a gente decorar, a gente vai com o uso, né, no dia a dia, tudo precisa de prática. Você compra um celular novo, você não vai, a priori, né, saber todas as funcionalidades dele. Então, no dia a dia ali, você vai estar massificando, né, e já sabe, no automático, né, cada coisa que você quer utilizar. Da mesma forma que a gente está apresentando a introdução ao direito penal, muitos de vocês, com certeza, não conhecem, como também eu não conhecia na época, né, que eu estudei direito. Mas aí, com dia a dia, né, com a prática, com a vivência, a gente acaba amadurecendo, né, a gente acaba tendo a certeza onde está cada coisa. A gente consegue nos direcionar, né, ou encontrar aquele resultado daquilo que a gente está buscando, esse conhecimento. Então, vamos enxergar aqui o que vem a ser o crime consumado e o crime tentado. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, o artigo 14, pessoal, do Código Penal, por intermédio de seus incisos, né, ele traz os conceitos de crime consumado e crime tentado. Então, a gente tem aqui, vamos destacar, né, consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Já o caso tentado, pessoal, é quando iniciada a execução, não se consuma, né, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, aqui a gente consegue, com tranquilidade, né, nosso Código Penal, ele traz o check-mart aqui dessa expectativa, né, de quanto é um crime consumado, quando se reúne, né, todos os elementos de sua definição. Tá certo, vou deixar aqui um tempinho. Pedro pedindo para os alunos deixar um minutinho, é o tempo que eu estou explicando aqui, tá bom, Pedro? Então, o crime, ele é consumado, que quando se tem, né, os elementos que vão definir, né, aquela situação legal. Já o tentado, pessoal, é quando se tem o início da execução, né, o agente, ele tem vontade de praticar aquele ato, aquele crime. E aí, ele só não vai se consumar por circunstâncias alheias, né, a vontade daquele agente que buscou essa ação, tá bom? Fiquem também tranquilos, pessoal, depois vocês vão ter esse acesso ao nosso material, que a gente coloca com muitos detalhes, justamente para facilitar. Eu tenho muito cuidado de trazer um material 100% atualizado para vocês. A nossa doutrina está direcionada a teóricos que estão de atualização 2022. Então, é uma responsabilidade muito grande, pessoal, e isso a gente deixa para vocês, até como esclarecimento, né, o direito, ele é mutável, né, como toda e qualquer outra formação. Então, é extremamente importante a gente buscar essas atualizações, porque a gente poderia estar permeado, né, a estar falando coisas que não fariam sentido, né, porque já estariam obsoletas, porque foi revogado, porque existia uma lei nova, né, que venha direcionar essa perspectiva, tá bom? Então, a gente coloca nos slides, né, de forma bem ampla, o conteúdo, para que vocês depois, com calma também, tenham acesso a esses slides, se possível, possam imprimir, né, e poder marcar, colocar as observações de vocês, e isso vai facilitar muito a absorção do conhecimento. Conhecimento é assistir a aula do docente, né, ter o acompanhamento do mediador, que está aí dando total apoio a vocês, para tirar dúvidas, né, trazer a concentração de vocês, para não ficarem dispersos, mas aí depois tem o papel de vocês, é chegar em casa, fazer a leitura, responder questões, né, para que esse conhecimento, ele fique, né, fortalecido, né, chegue a agregar como conhecimento, não seja só momentâneo, que às vezes a gente não faz a concretização de um estudo, né, consciente, então a gente às vezes perde muitas questões que vêm a ser importantes, né, e que vêm impactar em ações lá na frente da nossa processo formativo. Uma informação hoje, o que vem a ser crime consumado, quando a gente estiver estudando os crimes propriamente dito, como é que você vai entender se aquela situação é consumada, não se você não entendeu o conceito, né, se você não entendeu a possibilidade do que vem a ser tentativa. Então, tudo é soma, né, tudo é continuidade, que faz parte, né, desse processo doutrinário, até para que vocês tenham base, quando a gente estiver apresentando os crimes propriamente dito. Então, vamos seguir aqui, tá bom? O que é que a gente ainda tem aqui no nosso slide. Merece a gente destacar, pessoal, o fato de que a lei penal, né, ela exige, para fins de consumação do delito, a presença de todos os elementos de sua definição legal, não se contentando, né, para efeito de reconhecimento da consumação com a presença, então, somente de alguns. E essa ilação, pessoal, ela nos facilitará quando do estudo, né, do momento consumativo de diversas infrações penais, que a gente vai ter a oportunidade de estar falando com vocês na parte especial, uma vez que se chegarmos à conclusão de que o agente não realizou, né, por inteiro a figura típica, o seu delito restará tentado, né, e não consumado. O crime tentado, pessoal, ele está previsto, né, nesse inciso 2, do artigo 14 do Código Penal. E aí, para tanto, pessoal, para que se reconheça a tentativa, né, nas hipóteses em que o tipo penal permitir, haverá necessidade de apontar o momento em que foi iniciada essa execução, pois aí a lei, né, ela não pode punir, em virtude, né, da adoção do princípio da lesividade, atos preparatórios, né, e de mera cogitação. Então, na análise daquele crime, pessoal, exatamente, cada crime, né, na figura da parte do tipo penal especial, que a gente vai estar estudando crime a crime, né, a gente vai enxergar as possibilidades que vai ter todos os crimes, né, que vão estar lá no nosso Código Penal na parte especial, são crimes, de modo geral, consumados. E aí vai existir, né, entre alguns desses crimes, a possibilidade do tentado. E aí, para se enxergar essa situação do tentado, né, tem que olhar para aquele crime e perceber, né, aquele viés que aconteceu durante aquele processo para a gente direcionar. Foi um crime consumado? Foi um crime tentado? Então, aquele legislador, né, o juiz que vai estar julgando aquela situação, ele vai receber, né, toda a contextualização histórica, né, o fato, as provas, né, as evidências, para que assim ele possa analisar e direcionar a punição, né, se for um crime consumado ou um crime tentado, tá bom? Então, bora aqui, que tem muita coisa legal para a gente estar visualizando. Como regra, pessoal, os delitos, eles são chamados de unisubsistente, nos quais há uma concentração, né, de atos não permitindo o raciocínio da tentativa. Exemplo, não é possível a tentativa na injúria verbal. Então, a gente vai encontrar, né, a gente está trazendo exemplos que não existem. Se a pessoa cometeu a injúria verbal, ela já consumou, né, então é aquela coisa. Às vezes você está ali no calor da emoção, numa situação, no envolvimento com pessoas, num ciclo, e você abre a boca e fala um monte de coisa com cabeça quente e pode acabar cometendo uma injúria verbal. E aí, depois que fala, pessoal, todo mundo ali escutou, tem prova, tem todo o levantamento da situação, não tem como haver tentativa, né. No máximo, pode ser que a vítima, né, que sofreu essa injúria verbal, ela não queira levar isso adiante, fazer as pazes, né, ou esquecer aquela situação, e aí não vai ser, digamos, se executar aquela situação de punição, né, chegar até o juiz para que se aplique a punição da injúria verbal. Ao contrário, pessoal, também como regra, nos crimes puros e subsistentes é admitida a tentativa, né, então é exemplo do que ocorre com o furto, em que a gente pode visualizar o funcionamento de vários atos que compõem o intercriminis. Então, com relação às contravenções penais, a regra expressa nesse sentido, não permitindo o reconhecimento, pessoal, e aí aqui é extremamente importante, não reconhecimento, né, da tentativa. Então, isso está no artigo 4º da Lei das Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção. Então, a gente já tem esse destaque, que nas contravenções penais não tem a possibilidade de tentativa. Crime de ação pública, pessoal, e crimes de ação privada. Então, aqui, outra realidade. Há crimes em que o Estado, pessoal, ele assume o início do persecutivo de crimes injudíticos, independente da vontade do ofendido, e outros, né, em que, por questões de política criminal, faculta-se a vítima a ingressar em juízo com a ação penal. Então, aqui é uma outra classificação, pessoal, muito interessante. Então, os crimes, eles podem ser divididos em crimes de ação pública e crimes de ação privada. A ação penal, ela pode ser de iniciativa pública incondicionada ou condicionada à representação do ofendido ou por requisição do Ministério, do Ministro da Justiça. A regra que vem a ser contida, pessoal, no artigo 100 do Código Penal é de que toda ação penal é pública, né, salvo quando expressamente a lei declarar privativa do ofendido. Então, aqui, nessa classificação de crime de ação pública e de crime de ação privada, a gente vai entender as duas possibilidades, mas a regra geral, que está no artigo 100 do Código Penal, é que todo o crime vem a ser de ação pública. E aí, a exceção, né, quando a lei, de forma expressa, ela direcionar, declarar, vai ser de iniciativa privada do ofendido. E aí, a gente já observou aí que existe duas classificações, né, subdivisões, dentro desse entendimento dos crimes de ação pública, seja incondicionada ou condicionada à representação, né, ou por requisição do Ministro, do Ministro da Justiça. Engasgou aqui. Então, a gente vai explicar aqui as possibilidades, pessoal. Quando a lei penal se omite, né, com relação à natureza de ação penal, que terá a finalidade, né, de dar início à persecução com o escopo de apurar, né, a ocorrência de determinada infração penal. Então, a gente deve entender de iniciativa pública incondicionada. Então, pessoal, toda vez que a lei penal, ela exigir a representação do ofendido para início de uma ação, a gente deverá fazer expressamente, da mesma forma que ocorre, né, quando há entrega ao particular, a faculdade de ingressar em juízo. Então, a fim de apurar a ocorrência de infrações penais que lhe interessam, né, mais de perto. Então, as ações penais de iniciativa privada, elas podem ser subdivididas também em privadas propriamente ditas, privadas ações personalíssimas e privadas subsidiárias da pública. O que é que a gente tem aqui? Neste último caso, as ações privadas subsidiárias da pública, o tipo penal, ele não a indicará, em que a natureza da ação penal originária é de iniciativa pública. E aí, dada a inércia, né, pessoal, do órgão oficial que venha a ser encarregada da persecução penal, abre-se a possibilidade do particular para dar início, né, da ação penal. Então, a ação privada, né, subsidiária da pública, o poder público, né, deveria agir e deixa de agir simplesmente e aí, assim, o ofendido, né, ele pode buscar essa legitimação, né, e trazer essa questão, a ação privada subsidiária à pública, em que ele traz à tona, né, aquela questão do crime para que assim possa ser executado. E aí a gente traz, pessoal, assim, de forma tranquila, né, essa percepção do que vem a ser cada tipo dessas classificações, para que vocês tenham conhecimento, né, a gente vai perceber muito mais isso, pessoal, essa questão dos crimes de ação pública e de ação privada, quando estiver estudando a parte, né, do processo penal. Então, a gente vai estar tendo, né, essa percepção geral de cada situação. A gente tem os crimes dolosos, né, e os crimes culposos. Aqui é uma outra classificação. Crime doloso, pessoal, é aquele crime que a pessoa tem a vontade, né, ela tem o ânimos de agir e executar esse crime. Já o crime culposo, ele já, a gente enxerga de outro modo. A gente vai mostrar aqui o conceito, né, para que vocês consigam refletir e ter essa percepção mais próxima. Antes do nosso intervalo, a gente vai mostrar essa parte inicial aqui dos crimes dolosos e dos crimes culposos, tá bom? O que é que a gente tem aqui? Os incisos 1 e 2 do artigo 18 do Código Penal, eles trazem, né, esse conceito do que vem a ser crime doloso. Então, doloso, quando a gente quis, né, pessoal, o resultado ou assumir o risco de produzi-lo. O crime culposo é quando a gente deu causa, né, ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, aqui, pessoal, até este momento, agora a gente vai fazer uma breve recapitulação do que a gente estudou. A gente tem muita informação legal quanto ao nosso conteúdo. Eu quis trazer todo tipo de classificação possível para que vocês tivessem a curiosidade também de buscar, de buscar conhecer, de perceber e, assim, né, ter toda uma base das possíveis classificações que são traga na nossa doutrina, né, para os nossos doutrinadores, o que a doutrina majoritária segue. E aí, às vezes, tem nomenclaturas, pessoal, que a gente vai se aprofundar em outro momento. Então, não fiquem preocupados quanto ao que vem a ser de forma de profundidade, né, cada situação dessa. A gente está trazendo para vocês a riqueza de possibilidades da classificação da questão penal, né, mas depois a gente vai ter um momento de ter esse aprofundamento, né, e conhecer de forma clara. Quando a gente falou da ação pública ou a ação privada, lá na disciplina de direito processual penal, vai se aprofundar, né, tendo em vista que vai estar relacionado exatamente, né, às possibilidades do processo penal. Então, neste momento, né, vai ter toda essa observação, toda essa gerência. E aí a gente vai trazendo os exemplos, né, trazendo os conceitos, exemplos para ficar mais próximo da realidade de vocês. Depois do nosso intervalo, a gente vai continuar essa apresentação da classificação doutrinária do direito penal. Então, aproveitem aí para se organizar, beber uma água e logo mais a gente está retornando, continuando nessa explanação. Depois peguem o nosso material para que vocês possam fazer a leitura, né, e poder gerenciar esse aprendizado. Então, um grande abraço aí. Até já, já, pessoal. A gente está retornando, tá bom? A gente está retornando, tá bom? Tchau. Tchau.